Começou mais uma vez, então, mais uma vez. Tá. A ideia só cuida pra não se perder na batida, né? Porque é justamente a paletada que dá as batidas ali, né, cara? Tá ligado? Vai, tenta mais umas três vezes aí. Tá, vai. Segunda vez, vai. Segunda vez. Tá fazendo a nota errada ali, é o... É na corda de baixo, cara. Não é, olha aqui. Não, mas é a nota que vem antes dessa aí. É a nota que vem antes dessa aí. A nota que vem antes dessa aí. É essa aqui? É na corda de baixo aí. Isso. Tu faz com aquela corda de cima, não pode tocar aquela corda de cima lá. Ó, tô tocando a corda de cima. Tá dando som da... Eu tô ouvindo o som da corda de cima. Ah, eu tô com essa? Ah, tá, só que aí, só que. Só mesmo. Só mesmo. Pôso, pôso. Então, vamos lá. Estava certo agora? Não estava. Muito devagar. Muito devagar. Foi muito devagar. Ficou legal a primeira parte. Consegui.